A gente começa essa edição com a notícia, a edição chamou de triste, eu tenho outros adjetivos, é uma notícia estarrecedora, uma notícia gravíssima, é uma notícia que nos ofende por excelência, afinal nós estamos na quarta-feira pós dia das mães, pós dia das mães, domingo estávamos todos nós, cada qual com a sua mamãe, com a sua vovó, com a sua bisavó, com a sua madrasta, cada qual estava lá, comendo, almoçando, comendo o macarrão, o franguinho, tomando suco, refrigerante, pois é, veja bem, uma filha matou a própria mãe na madrugada dessa quarta-feira no bairro de São Paulo, no governador Valadares, Gente, pelo amor de Deus, a polícia militar explicou que a suspeita, a gente chama de suspeita tecnicamente, tá gente? Então o jornalismo vai ser sempre aborrecido assim, chegou na cena do crime, tem a pessoa ali que é autora, mas a gente não pode chamar de autora, é porque tem uma questão técnica nisso, né? Ah, a suspeita que depois vai ser indiciada, que depois vai ser acusada, que depois vai virar ré, que depois vai virar autora, se assim entender a lei. Mas por enquanto a gente chama tecnicamente suspeita, então a polícia militar contou, explicou para a reportagem que a suspeita possui problemas mentais e teria enforcado a mãe, uma idosa de 74 anos, é o que faz a ocorrência ficar ainda mais estarecedora, né? Porque envolve um complexo de problemas relacionados à família, né? Envolve cuidado psicológico ou psiquiátrico, acompanhamento de saúde, saúde pública mental, envolve uma série de coisas. Medicamentos fornecidos ou não pelo SUS, tem um complexo de coisas nessa reportagem. Nossa equipe foi até o local, a gente está vendo o Lucas ali, é. Nossa equipe esteve lá onde a ação criminosa foi registrada. A reportagem está aqui, pode balançar. Com poucas informações sobre o crime, alguns moradores compareceram próximo à residência para entender o que teria acontecido. Este taxista conhecia a filha e a mãe, ele atendia as duas com serviço de transporte e acompanhou diversos momentos de tensão entre as duas. Estava muito agressiva, ela me pegou dentro do carro um dia, quebrou meu óculos, abri a porta do carro, saí, então eu parei de carregar ela. Só que eu tinha avisado para a mãe dela, muitas vezes, falei, interna, ela vai acabar fazendo alguma coisa com vocês. Mas ela estava ficando muito agressiva, então eu peguei e falei, parei de levar. Eles acharam um lugar para levar ela lá para o lado do Belo Horizonte, mas não quis. Atualmente, agora, não sei nem como é que eu estava fazendo com ela, porque eu parei de carregar ela. A filha matava a própria mãe, né? Cuidava dela igual um bebê. Esta moradora não quis se identificar. Ela lamentou o ocorrido. Consternada, ela disse que nunca imaginou que isso poderia vir a acontecer. Eu nunca imaginei de acontecer um dia. Já teve vários problemas entre mãe, filha e tia. E tudo devido às agressões dela, os medicamentos não muito bem e tudo. Um dia atrás, a tia reclamou da vizinhança que estava jogando xixi de cachorro e bosta de cachorro. Isso irritava muito ela e ela ficava mais irritada. Outros vizinhos gritavam, jogavam as coisas em cima da janela e ela gritava mais ainda. Os militares atenderam logo cedo o chamado na rua 21 de abril, no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Os policiais já encontraram a mulher sem vida na casa. A suspeita é a própria filha da vítima, que segundo a polícia, possui problemas mentais. Os militares ainda disseram que com a chegada deles, ela estava em surto. Ela fazia tratamento na unidade de saúde do bairro. Ela parece que faz acompanhamento já, mas a família parece que reluta, relutou muito tempo em fazer uma internação, coisa do tipo. E o fato vai se avançando e acabou chegando a essa tragédia. A vítima é Luzia das Graças Alves Gonçalves, de 74 anos. Na casa também morava a irmã da vítima, que também é idosa. A moradora, que não quis se identificar, contou à nossa equipe que a mãe sempre realizava as vontades da filha. Ele sempre falou, eu quero isso, quero aquilo, ir para a feira, comprar dois, três pastéis com o pau de cana, para não desgostar e nem deixar a filha num asilo, num hospício, um negócio assim. E ela falou, vou cuidar até o fim, essa cruz é minha, eu vou até o fim. Então, ela pegou e cuidou e agora aconteceu o que aconteceu, a própria filha de tanto ela zelar e cuidar e tirar a vida da mãe. É muito triste, muito revoltante, você entendeu? De ver uma situação, a filha tirar a vida da mãe, nessa situação que o tempo fez por ela. A vida inteira, desde novinha, sem marido, sem família, sem nada, as três. A polícia civil compareceu ao local para realizar os trabalhos de costume. A suspeita foi levada para o hospital e depois foi conduzida à delegacia de polícia. A gente tem que respirar, né? Respirar fundo, né? É porque eu não padeço dessa tentação de achar que eu sou dono de verdade de nada, nem condeno ninguém com minhas palavras. Não estou aqui para isso. Respeito quem gosta de trabalhar assim, né? Mas não é o meu caso. Então, por ter essa conduta já como pessoa e aqui como apresentador também, porque eu sou a mesma pessoa aqui, eu sou a mesma pessoa que sou lá fora. Não tem nada diferente na minha vida. Eu sou um ser humano igual qualquer um outro. Igual um pedreiro, pintor. Mas aqui, investido da função de apresentador, incumbe a mim, né? Para você emitir opiniões, aliás, eu sou bem pago para isso, para emitir opiniões, para apresentar o jornal com brilhantismo, para fazer essa interação com você de casa. E por vezes, aí eu preciso até te pedir desculpa. Por vezes eu fico aqui sem palavras, sinceramente, eu não tenho o que dizer. Ah, é muito triste. É muito triste. Dói muito. Nós temos nota aqui, não temos, equipe? A produção da TV Leste foi informada que a suspeita passou mal na cela, né? Foi encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde foi medicada e passa por atendimento, né? Isso é uma informação complementar a respeito dessa filha, que, segundo a informação que a própria polícia passou para a imprensa, para todos nós, para o Lucas que esteve lá, aliás, importante aí o Lucas ter escutado, né? As pessoas que estão ali no entorno, que vão contar dessa rotina da família, né? Porque existem muitos problemas complexos nisso aí, né? E aí a informação, no momento que o Lucas está conversando ali, apareceu. A informação que nos chega é que trata de uma filha que possui sofrimento mental, né? É portadora de necessidade especial, né? Tem essa deficiência mental. Tem uma série de nomenclaturas que vão mudando de tempo em tempo, né? Às vezes fala deficiente mental, problema mental, portador de sofrimento mental, portador de tormento mental. No final das contas, está dizendo de alguém que tem uma doença que padece, que tem um diagnóstico, né? Um CID, aquele Cadastro Internacional de Doenças. Tem lá o CID, lá na letra F, as doenças relacionadas à questão mental. Tá lá, tem alguém que deu um diagnóstico, um psiquiatra, para confirmar se é um psiquiatra. Primeiro passa na avaliação psicológica, né? O corpo clínico, depois um psiquiatra. O psiquiatra vai dar essa avaliação, esse diagnóstico final. E no diagnóstico, junto com ele, vem os passos, os procedimentos. Alguns tormentos são temporários, provisórios. Alguns são leves, moderados, gravíssimos. Alguns são irreparáveis, irrecuperáveis. E aí cabe a ciência, né? É por isso que tem esse acompanhamento. O Sistema Único de Saúde vai fornecer esse acompanhamento às pessoas que portam esse tormento. E elas precisam ser medicadas. Não pode misturar o medicamento com outras coisas. Para não criar esses fantasmas alucinógenos na mente da pessoa, né? Mas é triste. É muito triste. É muito triste falar aqui de uma filha que matou a própria mãe, né? A própria mãe, né? Aí é a justiça lá, o delegado, depois o promotor, que vão avaliar as questões relacionadas à culpabilidade ou não. Aí não cabe a nós, não. A gente só lamenta uma tragédia dessa no contexto da família. Que tristeza. E no pós-Domingo das Mães, né? Que faz a... A retaguarda me ajuda aqui. Recentemente teve um caso assim, salvo engano, no bairro de Lourdes, o Bebiano. O Bebiano não estava aqui comigo, não. Foi na rua Marechal Floriano, né? A turma está lembrando aqui. É o quê? É um filho que matou a mamãe ou coisa assim? Certo. Como que eu fiquei atormentado aquela semana? Essas coisas... Essas coisas machucam a gente aqui. Sabia? Isso afeta a gente. Imagina a vizinhança, né? Como é que fica? Meu pai. Que matéria para começar? O Balanço Geral. Mas é a realidade da família. Lamonia disse aqui enquanto passava a matéria. Com licença, viu, Lamonia, para te citar. Lamonia falou assim, a gente vai ver coisas assim muito piores depois desse trem de pandemia. Ele chamou de trem de pandemia. Nós precisamos cuidar da nossa mente, viu, do nosso comportamento humano. Que aí, para mim, é aberração, né? É aberração. É aberração. Que Deus guarde as nossas mamães, né? É, dona Irassema, não está fácil não, tá? Beijo no coração da senhora aí. Te amo, mãe. E com esse beijo para minha mãe, eu quero beijar todas as mamães da nossa audiência que ficam muito tristes ao receber esse noticiário. Que coisa trágica, assim. É de dueto. É da gente chamar o intervalo e não conseguir tocar o jornal. Assim, é trágico. Eu fico chateado aqui. Eu fico sem palavras. Vem comigo aqui. Misericórdia. No Vale do Mucuri, um homem morreu em um confronto. É, eu fico triste, rapaz, porque, assim, acabei de homenagear minha mãe domingo ali, ó. Minha mãe, esposa. Quer dizer, como você vai aguentar um trem desse? Eu encontrei com amigos. É. Eu encontrei com amigos que não tem a mãe, que falaram para mim, rapaz, que eu não gosto nem de ir na igreja no domingo das mães, porque, assim, porque eu não gosto nem de ir na igreja no dia de homenagem das mães, porque vai entregar a rosa, aquelas coisas, e eu não tenho minha mãe. Isso dá uma dor no meu coração, né? A gente brincava aqui, né, Felipe, foi almoçar na casa junto com a mãe da namorada. A gente brincava, eu, Gabigol, né? Ah, podia ter almoçado com a sua mãe? Não, com a minha mãe eu combinei outra programação. A gente tem todo esse cuidado, né? Quer dizer, o outro vai lá, almoça com a mamãe, toma o café com a sogra. Quer dizer, aí vem uma notícia dessa. Me desculpe, você de casa. Desculpa, equipe.